Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Esse aqui vocês já conhecem, né? Esse aqui é o Jake, o meu nenê mais fofo de mamãe E hoje ele tá aqui no meu cantinho fazendo essa companhia pra mim E já faz um tempo que eu não venho aqui conversar com vocês, não é mesmo? E hoje eu vim aqui bater um papo com vocês rapidinho Falar de uma coisa muito especial que aconteceu pra mim Vocês assistiram esse último vídeo aí que foi postado da dublagem do Vanderlei Cardoso E ele gravou um vídeo pra mim falando sobre a minha dublagem E que vocês vão ver aí no meu canal Mas antes disso, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade Quero agradecer a Deus pelas minhas dublagens E estar chegando até os artistas e os artistas gostando Falando um pouco do meu trabalho, como chegou no Evandro Mesquita Sobre as minhas dublagens da Blitz, como também já chegou na Linda Como também já chegou... Então, gente, toda gratidão nesse momento A ele, que é um cantor muito especial pra mim Que eu gosto das músicas dele E vim interpretar uma música também muito especial Porque é uma música que minha mãe gosta muito Eu cresci ouvindo essa música E eu fiquei muito feliz por esse vídeo ter chego até ele E ele ter se comprometido em gravar um vídeo pra mim Eu sei que as minhas dublagens Algumas já chegaram a outros artistas Uns já fizeram pra mim um depoimento no Facebook Outros fizeram no Twitter Mas ele foi o primeiro artista que fez Uma homenagem pra mim em vídeo, falando Então eu achei muito especial esse momento De publicar aqui pra vocês poderem ver E eu sei que muitas pessoas gostam do meu trabalho em si Em toda a minha performance que eu faço Tanto as nacionais como as internacionais E é lógico que eu gosto de música de qualidade Eu gosto de músicas que contêm letra Que contêm poesia, que contêm canção E é lógico que vocês só vão encontrar isso Todo esse conteúdo Nas músicas antigas Porque nas músicas de hoje Você não encontra mais todo esse conteúdo De letra, poesia, canção Você não consegue mais encontrar isso E eu sou muito ligada a isso Então todas as músicas que eu dublo Eu tenho certeza daquilo que eu tô dublando Daquilo que eu tô sentindo Daquilo que eu tô transmitindo Então eu fiquei muito feliz com esse vídeo Que o cantor Wanderlei Cardoso fez pra mim Vocês poderão ver Ele tá bem de saúde Ele tá ótimo Ele tá lindo E eu queria que vocês deixassem Uma mensagem aí pra ele Que ele tá ligadinho aqui no meu canal Não só ele, mas a esposa dele também A Day Que é a cantora também A empresária dele Tá ligadinho aqui no nosso canal E vocês podem também deixar Uma mensagem para o bom rapaz Que esse grande cantor Com uma voz linda Maravilhosa Gente, eu quando eu fiz a dublagem dele É uma concentração total Porque você tem que ter o sotaque Do jeito que ele fala Você tem que ter o sotaque junto com a música A respiração Tem que ter todo esse cuidado Pra a tua dublagem ter igualada A voz do cantor Então eu tive todo esse procedimento Porque por essa música Ser uma música que marcou muito a minha vida Eu tive que ter todo esse cuidado Na hora da interpretação Porque várias vezes eu já chorei Olhando essa música Olhando esse vídeo Ouvindo essa música E eu tive que ter uma concentração Porque eu não poderia chorar na hora do vídeo Então eu estou muito feliz Por ter feito essa música E ele já conversou comigo pelo WhatsApp Já pediu pra que eu fizesse Outras canções dele também Que é lógico, pra mim não vai ser difícil Porque eu conheço o repertório dele Mas lá na frente eu vou fazer outros trabalhos Com a música dele E eu espero que todos vocês gostem O nosso canal está aberto Pra você deixar uma mensagem aí pra mim Deixar uma mensagem pra Day Day Cardoso Que é a esposa do Vanderlei Cardoso E pra ele também Estamos aqui no seu aguardo No seu carinho Eu quero agradecer a todos vocês Pelo imenso carinho que vocês têm comigo Pelas minhas dublagens Pelas minhas performances Seja masculina Seja feminina O carinho é o mesmo A mensagem é a mesma Então eu quero deixar Um beijo no coração de todos vocês E muito obrigada E assista aí O nosso vídeo Do Vanderlei Cardoso Falando sobre O trabalho e a dublagem da Maraquês Beijão Mara que dublagem Que dublagem maravilhosa Parabéns a você Quero ver você dublando Outras músicas minhas Eu vou continuar assistindo aqui Tá linda demais Um beijo Obrigado pela homenagem Me viu